Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito Capricórnio do dia 24 de março de 2017 Bom momento para sair, se divertir e aproveitar a vida No amor, abra-se para conhecer novas pessoas, olhe para os lados Nas amizades, fique longe de pessoas chatas e implicantes Na escola, divirta-se, mas cuidado para não se distrair demais